Fala aí galera, aqui fala o Void, talvez vocês estejam confusos, confusos, confusos é foda, confusos vendo o quinto episódio, o que aconteceu foi que eu testei o piloto e eu tomei pau, foi uma batalha muito feia, então eu tava querendo, peraí, opa, eu tava querendo perguntar pra vocês, vocês querem ver jogo feio né, quando eu perco passe assim, ou vocês querem que eu pule, se vocês fizerem questão de ver a minha derrota humilhante, eu até posto ela aqui no YouTube pra vocês, logo em cima, seguida né, e aí vocês decidem, beleza, então, vamos ficar aqui, acho que é o quinto episódio né, eu espero que seja né, oh caceta, enfim, caso vocês tenham percebido né, a mira sumiu porque eu estou dando um controle, e eu to julgando esse bagulho com controle, só porque o Metal Bear falou que não podia, tá, é, é, piloto né, problemas do piloto, o problema do piloto, é que ele começa com uma arma muito forca, e com uma mira terrível, a vantagem dele é que ele gasta menos dinheiro na loja né, então, ele ganha um desconto acho que de até 15%, um negócio assim, então, ele tem uma vantagem na loja, mas, ele começa com uma arma muito horrível, talvez seja um personagem forte, até eu deixar aqui de novo, e conseguir sobreviver esse comecinho né, de jogo, vamos ver, o que vai dar ou não, cadê o outro peixe, tem mais um ali, aí ó, arma muito pouco precisa, e pior, ela tem alcance mínimo né, máximo que eu já, tá vendo, atira e explode sozinho, uma porcaria essa arma, aí vamos lá, opa, instala do boss, não vai agora, quero achar pelo menos uma arma decente, por favor, Aham, nossa, o bicho tá de costas, não percebi que era ele, começando bem, já perdemos dois de vida, beleza, cadê, aí, foi, tá bem então, tá, nossa, já era, credo, faz mais difícil do jogo, beleza, Opa, nossa, essa arma é muito vesga, esse cara, não é, não é só o controle que tá vesgando não, essa arma é muito vesga, o problema é que vocês vão ver, se vocês pedirem pra mim, pra outro episódio, vocês vão ver quanto que essa arma é vesga, você mira reta, ó, eu vou mirar reta aqui, ó, sem mexer o, tá vendo, não tô mexendo em nada, ela é muito vesga, isso aqui que eu peguei, coração de gelo, que frieza, o que ele faz? Uhum, coração de gelo, dispara o projeto de gelo quando eu receber dano, legal, cara, legal, fera, mas, e as armas, cadê? Opa, explosivo aí, cuidado, pá, eu vou esquivar, esquivar, né, aham, tá, e aí, cadê? Tem, ó, uma entrada ali, vamos pra lá, tem que achar a loja, tem que achar, caramba, arma, 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 e dê uma arma que eu fico feliz, beleza, tem nada aqui? Não, então vamos para lá, Coração de gelo, que isso, ó, livros, depois vocês não sabem porque eu não gosto de ler, né, ó lá, é rei de retardado, o livro tá me chamando a O de Otário, O de Otário de novo, Caralho, que arma horrível, viu, que arma horrível, Então, vocês podem ver pra onde eu tô mirando, só vendo a direção que a tela tá me inclinando, então vocês veem que eu tô mirando direito, mas a arma não colabora mesmo, Tá, a lojinha tá aqui, vamos ver o que tem nela, tem o que, tem coração de vir, tem rifle e um Winchester, ó, eu gosto, gosto bastante, me gusta, vai, é, o coração custa quanto? 26, será que eu consigo? Acho que não consigo mais, né, vou ficar descoração usado, olha lá, tá com o Winchester na cara dele, ó, opa, uh, maravilha, parece um rifle de gun no alto, hein, se for eu já contigo. Ó, opa, opa, aí foi, ó, ele parece ter um dano alto, sim, muito bom, gosto de arma com impacto, aí, ah, abri, vai, o que é isso aí? Phoenix, renascido das chamas, wow, isso aqui será que dá um dano alto quando tá perto? E atira rápido ou não? Olha, atira rápido também, gostei, já, já fui com a cara, duas armas legais, talvez eu consiga, né, vamos ver. Inter the gun, John, que isso? Ah, os irmãos bala. Isso, gatilho de Enes, tá? Cada um, um dano legal. Opa! Au, olha esse projeto de gelo lá, aqui. Legal. Nossa, ele queima de perto, que maravilha. Peraí. Peraí, então tem que usar esse negócio de perto. Oh. Quer dizer, nem que tem que usar de perto, né, ele só é bom de perto. Tá, tá, tá. Oh. Oh, oh. Tá. Oh, oh. Vai, vai. Oh. Tá. Agora ele tá puto. Agora eu não quero chegar muito perto dele, né. Au, au, au. Oh. Uf. Sufoco, cara. Até os boss noobs são meio foda nesse jogo, né. Tá. É, vamos usar essas duas armas, vai. Curtir elas. Temos aqui, ó. Vida que é isso aqui. Ajeitada. Pra tudo se dar um jeito. Tá. Não sei. O que ela faz. O que ela tem demais. Bom, vamos lá. Agora eu tenho um de armadura, tenho dois coraçõezinhos e vou precisar, né, recuperar essa vida que tá feia. Mas, pelo menos, eu cheguei no segundo andar, então já me deu por satisfeito. Bora. Oh, oh, oh. Sniper atrás. Oh, sniper do lado também. Tá. Vai, caceta. Oh, oh. Parece ser uma dose forte, é isso? Muito dano? Talvez seja isso mesmo, a proposta dela. Muito dano? Não sei. Vamos lá. Opa. Chaves buraco, cacete. Vai. Nossa. Empurrou os cara lá pra casa do caralho, meu nome. Nossa, olha isso. Ela é divertida. Divertida. Eita, nois. É knockback mesmo o negócio dela. Olha isso. Tomando os cara pra casa do caralho. É, o dano dela parece que não sei nada especial. É só muito dano mesmo. Deixa eu ver. Puxa essa. Vamos dar um estilo aqui de fogo. Até porque cadência de tiro dela é muito fácil. Ah. Caralho. Tá. Uhum. Dá um tiro. Deixa uma escopetada ali, ó. Pegando fogo. Morreu. Vai. Fica pegando fogo. Nem acertar, né? A bala. Aê. Cadê? E para de pegar fogo, né? Encapado. Morreu. Morrou. O bichinho aí que atira pra caralho. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ai, caralho. Tá. Eu tô foco lá do outro lado. Acerta. Tá, explode aqueles bichos lá que eles são foda, né? Eu tô aqui mesmo. Calma aí. Eu enxergo esperado ali. É. Propou alguma coisa? Não, né? Reload. Tá bom assim. Uh. A loja tá do outro lado. Mas não tem tanta coisa, né? Vamos... Claro, mas um pouco depois eu vejo a loja ali. Apesar de que eu marcaria... Ah, deixa eu ver. Eu tô aqui mesmo. É que isso. Oh, oh, oh. Ele não se sente intimidado. Tá, deixa eu queimar duas. Tá. Um menos um. Queimando aí. Vê? Tem um maluquinho ali. Cadê? Jaios. Fato aqui mais. Beleza. Vai. Tirou o com do Drácula aí. Tá bom. Matou. Pegou uma armadurinha. Muito bom. Uh, cacete. Ah, caralho. Bom, pelo menos o bagulho saiu matando todo mundo. Mas... Merda. Perdi minha armadura. Pra isso. Uhum. Vamos ver. O que é isso? Mente de empurrão e em apagões. Ah, não é realmente legal, não. O negócio aqui? O que é isso? O cara está vazio. Não fazer nada. Não sei o que faz aqui. Tem alguma coisa aí? Não, né? Uhum. Vamos para cá. Não, nossa exploração. Depois a gente desce ali. Dá pra fazer a loja. Uhum. Pra esses bichinhos, né? Talvez seja bom. Empurrar eles, né? Pra casa do caralho. Ah. Foi. Aquela escopetada marota. É. É o maguinho. Tá. Beleza. Como é a inversão? Ele atirou errado. Será que minha arma faz eles atirarem errado? Não sei. Beleza. Oh, oh. Nossa. Fudiu. Tá. Não mata numa só. Mas na segunda vai. Opa. Meio coração. Tá bem que eu vim explorar. Vai que eu comprava dois. Vim que eu não tinha dinheiro pra comprar dois corações. O cacinha. Tá. Tiro de escopeta na cara. Acaba com esse bicho. Tá. Temos aqui a saída. Ah. Foi só faltar aquilo. Só, né? Terminado a explorar. Depois eu passo ali na loja, né? Vamos. Pra frente. Ah. O enxesto. Pode ser, né? Não sei. Ah. Não matou. Não sei se tá perdendo a potência. Os bichos tão ficando fortes. A verdade é que é o mesmo bichinho, né? Da passada. Aí. O enxesto é boa, hein? Aí. Ah lá. Três tiros pra matar? Não. O enxesto não é boa, não. Dá três tiros pra matar. Dando tiro único. Eu não curti, não. Tá. Opa. Mister granadeiro. Uhum. Bora. É bom. Vamos pegar um patadinho aí. Maroto. Opa. Fantasinha camarada. Que não é muito camarada. Cadê? Beleza. É. Não tô perdendo muita vista. Até que tá bom. Fiqueira boa, né? Tá. Merda. Vamos ter uma chave na loja. Parece ser um baúzinho mais legal, né? Mais colorido. Tá. Saquei. Au. Não saquei, não. Ahn. Que isso. Não se sabe. Incinerador é padrão. Parece legal. Isso aqui é uma barril. É uma arma barril. Ah, meio coração. Não sei se vale a pena comprar meio. Ah, vai. Será que eu não sei, né? Se é boa. Incinerador. Posso guardar grana também. Meio coração. Tá, vai. E aqui embaixo. Isso. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Tá. A gente tem que fazer isso aqui depois do boss, né? Hum. Lá. Aham. Abriu o baúzinho de ouro. De ouro. De ouro. Vamos. Aí. Aí. Isso aí. Palestra tripla. Três flechas. Ah, não. Ela dá três tiros antes de ter que dar reload. Legal. Eu espero, né? Que seja legal. Não sei se é legal. Tá. Vamos lá dar umas balestradas. Beleza. Ah, sim. Vai lá. Vamos. Nossa. Tá soltando tripla assim. Caceta. Quer dizer. Os primeiros três tiros são normais. Depois. Ele dá um monte de tiro. Caceta. Que bagulho esquisito. E por que ele tá tão lerdo? É alguma coisa que eu peguei, será? Ah, eu tô dando slow, cara. Alguma coisa antes. Será que é o coração gelado que deu isso longo? Pode ser. Olha isso. Que isso, cara? Ai, caralho. Ai, caralho. Nossa. Tem um negócio ali, né? Tá. Ó, apareceu mais um negócio aqui embaixo, hein? Pode vir na zoeira. Ah, ah, as barras, as barras. Bom que a balestra chega do outro lado, né? Ok. Ai, ó. Agora acabou. Ai, ó. Tá dando slow mesmo. Ó. Tá. Hum. Aleluia. Tá um coraçãozinho. Boa. Chave do negócio. Olha lá, tá? O que é isso? Armadura de espinho. Seu corpo é uma arma. Tá. Eu tenho um pouco mais de armadura. Beleza. É... Descida aqui, né? Deixa eu ver. Reload. Ó. As flechas são... Estão coloridas. Tá vendo? Lá do lado direito. Eu acho que as flechas estão envenenadas. Não sei. Flecha com slow. Alguma coisa assim. De qualquer forma, vamos lá. Valeu o negócio. Tá forte. Beleza. O que é essa? 3 pontinhos. Você me libertou. Por quê? 3 pontinhos. Eu não sei o que é. Será que é um boss que eu abri? Não sei. Bom. Vamos lá. Se o cara falar com lá, fica é foda, viu? Não sei se já tiveram. Tá rolando. Bom, terceiro andar. Ainda não consegui sobreviver esse andar. Acho pouco provável que consiga. Mas vamos tentar. Eu configurar essas duas armas. Pode ser? Pode ser. Bora. Isso. Tem um pau esquisito ali. Não sei se aquilo é venenoso. Não sei se aquilo é venenoso. O que é? O que é que é uma zoeira aí? Tá vendo? Ali. Envenenou ali, hein? Beleza. Realmente, venenoso o negócio. Fica de olho na zoeira. Eita, meu. Eita, nós. Levei dano. Isso. Bagunça aí, ô. Tirando pra todo lado. A freula. O que é isso? É uma bomba? É, tá piscando e é bomba, né? Ô. Reload. Quem que eu vou pegar mais bala? Vou com essa espingarda, né? Missão. Bora. Ô. Tá vindo uns bagunos esquisitos aqui. Eita, nós. Tira esse mago daqui. Cara, tira esse maluco ali, vai. Hum. Uou. Tá. Calma. Não é fim do mundo ainda. Beleza. Isso, dinossauro, mano. Eita, nós. Bolhas. Ela tá morto, né? Parece que as bolhas estão aí. Deixa elas aí. E aí, que isso. Eita, nós. Nossa, quase que eu morri. Beleza. Opa. Mais bicho. Cagabuia. Tá preula. Tá. Ô. Munição. Ai, que caralho. Deixa a munição ali, depois eu pego. Isso. Ah, não dá pra abrir. Pauzinho. Tá, tem mais uma entrada. Tá sim, ó. Vamos lá. Eita, preula. Que isso, que isso. Eita, preula. Que isso. Eita. Pera aí. Que isso, mano. O cara deu um tiro explosivo de sniper, é isso? Nossa, os caras se bateram, tá? Beleza. Quase morrendo aqui. Tem uma... Cadê? Ali, ó. Cuidado. Chaves. Cadê o carinha da loja? Preciso dele com urgência. O que é isso? O que é isso? Eita, pregunte. Será que ele me dá dano? Tá. Aí. Chaves. Cadê o cara da loja, meu? O que é isso? Au. Espero que isso não seja veneno, né? Porque eu não quero passar em cima. Beleza. Aí. Cara, me dê corações, velho. Cadê o cara da loja? Vou petar todo mundo aqui nessa bodega. Tá? Ah, eu mato esse bicho aí. Pera aí. Tá pegando fogo que nem louco. Que isso? Tá. Fui embora. Agora é só matar um bichão aí. Ah. Fui negócio. Tá. Fica atrás de cover, senão ferrou. Tá. Começou de novo. Aí. Olha a loja ali em cima. Fora. Que becoração. Nossa. Pegar armadura, eu acho. Não tem mais nada. O que é isso? Ague de labirinto. Tipo, ah, Desert Eagle, né? Aí fizeram labirinto eagle ou alguma coisa assim. Ganhou de camiseta. Já vi esse negócio. Mas é bom. Melhor do que nada, né? O que é isso? Ague de labirinto. Queria testar. Pegar uma chave. Já tem uma chave, né? Hum. Vamos dar a volta aqui. Beleza. Aqui é saída. É o seguinte. Vamos pra cá. Terminar de explorar. Quem sabe não aparece o coração. E se eu for com o boss desse jeito, eu acho que já era de qualquer jeito, né? Então, isso aí. Afastar-se. Não dá pra fazer nada, não. Acho que não tem vida pra fazer. Então tá, né? Isso. Aquelas salas que não tem nada? Eu já vi essa sala antes, mas eu não soube o que fazer nela. Se é que tem alguma coisa pra fazer. Não. Tira ali, não. Vocês tem que fazer alguma coisa nisso? Ou se é só zoeira? Bom, a gente tá meio sem, né? Fala. Ai, caramba. Vai, vamos lá. Tá. E aí. Chegou. Beleza. Deixa eles queimarem um pouco. Tô queimando, cacete. Aff, no meio da mão. Barulhão essa arma, hein? Bom, esse aqui foi o piloto, né? A gente morreu com queimadinho vermelho ali em cima e tudo mais. E eu vou ficando por aqui, então. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, curta, compartilhe os vídeos que hoje é bastante. Se inscreva no Twitter e no Facebook também, beleza? Também não se esqueça de entrar no Discord, que é ali que acontece a maior parte das coisas. Valeu e falou!